E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 temas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto, é nóis, falou!